Vamos usar 3 xícaras de chá rasa de farinha de trigo de 240 ml, 2 colheres de sopa de amido de milho, 3 colheres de sopa cheia de açúcar, 1 pitada de sal, 100 ml de água temperatura ambiente, 2 colheres de sopa de margarina, 2 gemas, uvas passas, vocês colocam para hidratar, frutas cristalinas, 1 creme de leite e essência de baunilha, 1 colher de sopa de fermento biológico. Vamos misturar o fermento, o açúcar e o sal. Vou fazer para vender, vocês usam a essência de panetone para ficar com aquele sabor e o cheirinho de final de ano. Vamos colocar o creme de leite, o creme de leite vai deixar o panetone bem suave e a massa dela. Vou colocar o equivalente 1 colher de café. Vamos acrescentar a farinha de trigo, sempre aos poucos e mexendo. Esse ponto, tá? Tá, tá bem? Sim, vocês mexem assim. Aproximadamente 2 minutinhos. Vamos lá para descansar aproximadamente uns 10, 15 minutos. Nossa massa já descansou, vamos colocar um pouco de farinha de trigo. Vamos dar ponto. Já. Vamos acrescentar nossas... É bom? Na verdade, eu usei 50 gramas de frutas cristalina e aupopassas, mais ou menos 100 gramas. Misturamos, vamos colocar o lado certo. Vamos passar cola. Vamos passar cola. Cola cola no círculo. Vamos passar cola aqui no círculo. Vamos lá. Vamos lá. A próxima forminha que eu já ensinei para vocês como faz, eu já aproveitando e mudei apenas o papel manteiga. Vamos deixar de escoçar aproximadamente uma hora a duas horas, o quanto cresceu, gente. Agora vamos fazer um pequeno corte em formato de uma cruz. Vamos levar no forno dos recente e virar aproximadamente uns 25 a 30 minutos. Depois de 10 minutos no forno, vamos colocar manteiga e margarina. Vamos colocar no forno novamente até dourar. Cresceu bastante, olha isso. Ficou simplesmente maravilhoso. Deixa eu ver aqui, olha. E ainda, saindo fumaça. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Nossa, ficou maravilhosa, gente. Olha isso. Sou muito fofo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.